Olá pra todo mundo, eu sou a Isabelle e esse é o Entreteira Tube. A série que eu vou falar hoje vem conquistando aí a atenção do público e também as principais premiações mundiais do que se refere a trabalhos feitos para a televisão. Mas a série The Crow, além de ter sido uma super produção, uma super aposta, não foi feita por nenhum canal britânico ou americano, e sim pelo nosso amado Netflix, um canal de streaming, e que isso gera ainda a surpresa maior de todos os críticos. Eu, particularmente, amo The Crow e eu acho que merece um vídeo inteiro só pra ele, porque é uma série incrível. Aliás, eu gosto de muitas coisas do que se referem à família real britânica ou à realeza em geral, eu gosto muito. Mas quando eu vi The Crow, logo quando saiu no catálogo da Netflix, eu fiquei com um pouco do pé atrás, porque era sobre a Elizabeth II, né? Eu pensava, ah, será que a Elizabeth II tem alguma história interessante pra contar, né? Será que alguma coisa na trajetória da vida dela dá um bom enredo pra série? Eu fiquei pensando, né? Mas aí eu me surpreendi e paguei a minha língua como sempre, né? Netflix não tá aí para brincadeira, meus queridos. Se você pensou a mesma coisa, hoje eu vou dar todos os motivos pra que você largue de besteira e venha pra Netflix assistir essa série incrível. Primeiro motivo pra que você venha assistir The Crow é o enredo de peso. Atire a primeira pedra. Quem nunca teve curiosidade de saber um pouco mais sobre a família real britânica, hein? Todo mundo um dia já assistiu alguma reportagem, algum documentário do que se refere a essa família que é uma das mais recatadas, uma das mais tradicionais e uma das mais poderosas do mundo inteiro, né? Até parece que a família real britânica é a família real, né? Faz parte da monarquia de todo mundo. E, né, pra quem não achava que a história da Elizabeth II não poderia dar uma boa série, estar enganado, né? Assim como eu disse no começo do vídeo, muitas coisas que aconteceram na história da Elizabeth II é, sim, digno de enredo, de um bom enredo, gente. Pra vocês terem uma ideia, é tantos percalços, são tantas dificuldades, né, que ela teve que passar pra poder se tornar esta senhora que a gente conhece hoje, né? Uma grande mulher, muito respeitada, mas não é fácil, né? A gente vai conhecer na série da Netflix que nem tudo na realeza é só glamour, né? Tem que se tomar muitas atitudes que nem sempre são agradáveis, né, para as pessoas. O dever deve vir sempre em primeiro lugar. E o que é mais interessante, né, é que a Netflix, ela satisfaz um pouco, né, da nossa curiosidade, né, em relação aos principais eventos, acontecimentos que aconteceram nos bastidores da família real. É claro, né, que eles têm um protocólogo muito rígido, né? Eles não divulgam muita coisa do que acontece, né, na vida deles privada, lógico, para o público em geral, né? Muita coisa é ficção, mas muita coisa é realidade, tá? E se não bastasse a Elisabeth II ter uma história tão movimentada, né, ela ter que assumir, né, tão jovem o trono da Inglaterra, né, sofrendo por conta da perda do pai, porque sempre um monarca assume após a morte do outro. Então, ela estava ali muito abalada pela morte do pai, que ela tanto amava. Ela teve que tomar um país que estava em crise, né, a monarquia estava em crise. Então, ela tem que passar por muitos pecados para poder se estabilizar ali no trono. E a Netflix une todos esses problemas, né, todos esses eventos reais com fatos históricos, né, porque não é o bastante e ainda tinha que envolver a história, né, para deixar tudo mais interessante. Então, para quem, né, não gosta tanto da família real, né, de história relacionada à realeza britânica, vai gostar dessa série por conta da história, tá? A Netflix, ela faz uma pesquisa muito boa dos acontecimentos históricos. Ela envolve mesmo a gente e tudo e deixa tudo muito real. Parece até realmente que a gente está vivendo naquela época. É uma pesquisa muito bacana que dá muita credibilidade para essa série, tá? Segundo motivo é a veracidade dos fatos, tá? Falar sobre a família real britânica não é algo fácil, porque a maioria dos membros, né, todos praticamente membros da família real estão vivos. Então, você tem que construir algo que tenha credibilidade, mas também que não afete, né, a essas pessoas, né, pelo qual vão ser ali contadas histórias privadas de sua vida. Então, imagine aí o processo gigantesco que daria, né, se alguma merda fosse feita. Mas a Netflix, ela sabia que não poderia ser feito qualquer porcaria e ser feito de qualquer jeito, não é? Então, o responsável, né, o escritor e o criador da série que está por trás é um cara que não é novato em relação à história real, né, da história da família real. Ele está ali mesmo sabendo o que está fazendo. O criador é o Peter Morgan, que ele é responsável por muitas pesquisas e trabalhos sobre a família real e também sobre outras eras históricas, né, envolvendo a realeza. Ele é responsável por um filme, né, A Rainha de 2006, ele é responsável pela outra que todo mundo deve conhecer, que é um filme baseado nos livros da Filipe Gregory também sobre a realeza, só que sobre o Henrique VIII. Então, esses trabalhos são muito premiados e são muito elogiados pela crítica. Ele sabia, né, que tinha que aliar a tudo isso, né, uma história que tivesse credibilidade. Então, ele fez muitas pesquisas biográficas, né, leu muitas biografias, muitos trabalhos acadêmicos que falassem sobre a família real, que pesquisassem, né, sobre aqueles membros que estariam ali sendo personagens da série dele. também procurou jornais, reportagens antigas, né, e tudo ele foi costurando num grande tapete que se tornaria parte da construção da sua série. O terceiro motivo é que a série The Crow é uma super produção. Como eu disse pra vocês, a Netflix, ela apostou muito alto no tema dessa série. Então, não bastava ter um bom enredo, também deveria ter um bom cenário, né, uma boa fotografia para que a série se tornasse, assim, ó, perfeita. E não é à toa que ela é considerada a série mais cara, né, já produzida pela Netflix. E todos os detalhes foram muito bem pensados, foram muito bem construídos e muito bem analisados e feitos tim-tim-putitim como são no real. Porque quando você se trata, né, de temas relacionados à família real, é tudo muito restrito, muito protegido, né, tem muito protocolo. Então, é claro que eles não poderiam gravar dentro do Palácio de Buchan, né, em outros lugares também importantes. Então, todos esses cenários, todos os palácios, a igreja, tudo teve que ser reconstruído. Então, eles reconstruíram algumas partes, né, exatamente como era na época em que eles estavam fazendo, né, na época em que se passa a série. Até o papel de parede é igual, gente, pra vocês terem uma ideia. Foi muita pesquisa mesmo e muito trabalho pra que pudesse ser tudo o mais real possível. Claro que eles também tiveram a ajuda do green screen, né, que é um efeito que é muito utilizado não só nas séries, mas nos filmes e que é uma grande ajuda, né. As cenas feitas nos aviões, também foram reconstruídos os aviões para que tudo ficasse o mais real possível. Vocês estão vendo aí algumas fotos, né, dos bastidores, da construção desses cenários pra vocês verem como tudo é muito magnífico. Também dá até tema para um outro vídeo, né, sobre aí os bastidores dessa série, pra vocês verem que tudo é muito bem pensado. Mas não é só, né, o cenário que foi pensado, né, trabalhado pelos produtores da série, mas também como vestimentas, cabeleireiro, né, as perucas que iam ser usadas pelos autores, a maquiagem, tudo isso também tem que ser muito bem pensado. Então, o que foi feito? A equipe responsável pelo figurino, né, foi lá revisitar antigas revistas, né, da época em que a série se passava, copiaram os modelos, visitaram matérias antigas, né, reportagem pela qual os membros da família real aparecem, copiaram e desenharam de novo, né, as roupas que eles usaram. Então, tudo é muito perfeito, gente. Foi exportado material dos Estados Unidos e de outros lugares para construir essas roupas, joias, tudo nos mínimos detalhes, exatamente como a família real usou naquele momento, né, ou, por exemplo, um vestido, ele é quase uma cópia perfeita, né, do vestido original que a Elisabeth II, né, usou para se casar e outras roupas também utilizadas em eventos importantes, né, que foram filmados e fotografados. Então, tudo teve muita pesquisa, foi muito trabalho para criar aqueles cabelos, né, que ali você pensa realmente que você está vivendo naquela época, né, que tudo é absurdamente real, mas não, a maioria dos atores usam ali perucas, né, que foram criadas e pesquisadas nessas revistas para ser o máximo possível para dar mais credibilidade para a série, também a maquiagem e tudo mais. Então, aí é uma... muito caprichada, gente, é muito bacana mesmo. O quarto motivo é um super elenco, né, no Globo de Ouro de 2017, né, The Crown ganhou vários prêmios, mas um dos principais dele foi para a atriz Claire Foy o prêmio de melhor atriz, porque ela super interpreta a Rainha Elizabeth II, né, em todas as fases da sua juventude, né, porque agora na terceira temporada vai haver outros atores que vão substituir aí o elenco que a gente já conhece, mas a Claire Foy realmente ela merece, eu estava torcendo muito para que ela ganhasse o Emmy, eu votei nela, mas ela infelizmente perdeu, né, por causa de uma atriz de The Hands Man's Tale, né, que também super merece, mas, enfim, ela interpreta realmente muito bem, né, a primeira fase da rainha, aquela, a certa inocência que ela tinha por causa da pouquidade, depois a de uma mulher casada, né, tendo aí que lidar com tantas dificuldades no início da sua vida, né, se tornando, como ela deixou de ser aquela jovem garota, né, aquela jovem mulher que escutava muito o que as pessoas diziam, né, para se tornar uma monarca forte, né, uma monarca rígida que a gente já conhece hoje, né, então é uma evolução que ela acompanha, gente, até o andar, eu estava observando nessa segunda temporada que eu acho que ela melhorou ainda mais a atuação dela do que ainda a primeira, até o andar, meu povo, é igual da rainha, vocês não estão entendendo para vocês verem aí a grande atuação dela, né, e todo o elenco é maravilhoso, né, tem uma preocupação mesmo de que tudo seja perfeito para fazer um bom trabalho para vocês assistirem. E fora a Claire de Foy, nós temos também outra figurinha já marcada em séries britânicas, que é o querido Matt Smith, que é conhecido por Dr. Who, né, por ser um dos Dr. Who's mais queridos aí pelos fãs, e ele interpreta o Príncipe Philip, que ele interpreta super bem, gente, ele parece com o Príncipe Philip na juventude, por incrível que pareça. Então os dois fizeram aí um trabalho incrível, e eu realmente não sei, gente, como vai ser essa temporada de The Crown, porque eu vou sentir muita falta deles dois no elenco, sério. O quinto, mas não menos importante, motivo para mim é um dos principais, tá, é que a série The Crown tem a preocupação de mostrar o papel da mulher e discussões de gênero dentro da série. Sim, gente, isso está presente, graças a Deus, uma série que tem aí grande repercussão, esteja falando sobre esse tema. É porque, né, lógico, a Rainha Elizabeth II em muitos anos seria uma governante, então nos anos 50 as mulheres não tinham tanto a participação social como tem hoje. Então os ministros daquela época, a alta roda da sociedade, tinham uma certa preocupação, né, será que aquela garota vai conseguir ser uma grande monarca, né, então tudo foi criado, né, muitos homens estavam em volta da rainha preocupados ali que escrever, fazer, querer fazer tudo por ela, um protocolo imenso, né, para que ela fosse a mulher, né, a mulher que eles queriam que ela fosse. Então, é claro que ela tinha a personalidade própria, né, é claro que ela tinha os valores dela, então ela tinha que lidar com tudo isso, né, a perca do pai, o fato dela ser uma esposa, né, e ter os seus filhos e ainda mais ter que lidar com os problemas da coroa, né, ela ter que abdicar de muitas coisas pessoais da sua vida, muitas opiniões para poder botar o dever acima de qualquer coisa. E uma das grandes discussões, né, além disso, é o fato do relacionamento dela com o Príncipe Filipe, né, a gente já, para quem acompanha, né, documentários a respeito da família real, já leu biografia sobre a Elisabeth II ou acompanha aí algumas reportagens, sabe que nem sempre o relacionamento dela com o Príncipe Filipe, embora o casamento seja de tão longa data, né, sem nem sempre foi fácil. O Príncipe Filipe era um cara muito machista, né, e foi criado numa tradição pela qual o homem deve sim ser o macho alfa da família, então ele não consegue aceitar o fato da esposa ter uma maior ascensão do que ele, né, porque a família real tem um protocolo, né, o marido ou a esposa que não são membros da realeza, né, que não são tão importantes dentro da realeza como o rainho, o rei, devem andar quatro passos atrás do monarca, devem respeitar muita coisa, falar menos, então ele não conseguia aceitar isso, ele queria ser o macho alfa, ele não queria que os filhos dele, né, não tivessem o seu nome, então ele está em constante conflito com a Elisabeth sobre isso, né, ele não aceita ser o secundário da história, então a rainha ela tem que lidar além dos problemas que a coroa traz, também tem que lidar com esses problemas relacionados ao Príncipe Filho, do seu casamento com ele, né, o fato de ser esposa, mãe e uma super mulher, então tudo isso é muito trabalhado na série, é muito bom a gente ver isso, tá, discutir essas questões, é muito importante que não é só nos anos 50 que isso acontece, né, ainda acontece nos dias de hoje e é importante sim a gente estar sempre discutindo sobre isso, então isso está muito bacana na série, merece sim ser assistido. Então, gente, foi isso, né, vamos aí discutir um pouco sobre The Crown, eu acho que esses motivos foram suficientes para vocês já maratonarem essa série incrível que já está na sua segunda temporada e provavelmente no fim do ano estar aí estreando a terceira temporada, tá, uma série que traz discussões incríveis, muito além da história da rainha, merece todo mundo assistir, eu super recomendo, vamos comentar aí sobre a série, o que você achou, se você já assistiu, comenta aí abaixo, comenta sobre esse vídeo, outros motivos que você acha relevantes para que as pessoas devem assistir essa série, tá, não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal, tá, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até a próxima, tchau!